A atriz carioca Júlia Dallavia iniciou sua carreira artística como modelo, estrelando diversas campanhas publicitárias de marcas conhecidas, e aparecendo em comerciais e revistas. Nascida em 9 de fevereiro de 1998, Júlia vive a guta no remake da novela Pantanal. A bela morena já participou de várias produções, como Velho Chico, Os Dias Eram Assim e O Outro Lado do Paraíso. A primeira protagonista foi a Síria Laila de Órfãos da Terra. Também estrelou a trilogia Até Que a Sorte Nos Separe, interpretando Tete, filha de Tino e Gene. Muito ativa nas redes sociais, a atriz exibe seus looks e tendências, deixando sempre seus seguidores das babando com os cliques ousados. Trajando apenas calcinha e sutiã, Júlia aparece tirando uma selfie diante do espelho do banheiro. Nos últimos tempos, a atriz deu o que falar ao protagonizar cenas toridas em Pantanal ao lado de José Loreto, que vive Tadeu. Ela também se diverte com a repercussão de sua personagem, que ficou conhecida como Guta Regatinha, por causa de suas roupas bem marcantes. Qual será o destino de Guta? É o que veremos nos próximos capítulos de Pantanal. Não perco isso por nada. Embarque comigo nesta jornada, se inscrevendo neste canal. Aproveite para deixar nos comentários seu momento preferido com a Guta. Obrigada pelo carinho e até mais!